A gente começa a edição de hoje falando de prédios abandonados que estão espalhados por vários pontos de Araçatuba. Muitos imóveis continuam sem destinação, deixando vizinhos em alerta. Mais de 2 mil metros quadrados em situação de abandono. Há anos, esse prédio que fica na Avenida Brasília, uma das principais entradas de Araçatuba, virou abrigo de moradores de rua e usuários de drogas. Mas esse cenário deve mudar. No começo deste mês, a prefeitura firmou um convênio com o governo federal para recuperar e usar o imóvel que pertence à União. No local, vai funcionar a vara da Fazenda Pública Municipal, que atualmente funciona na rua 15 de novembro. A cessão do prédio aconteceu por meio do programa de regularização fundiária de imóveis. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos do município, ainda não se sabe quanto será gasto na reforma e o prazo para acontecer a mudança. Já foi solicitada uma relação de documentos, inclusive com o membral descritivo, a planta do imóvel com o projeto que vai ser implementado aqui, projeto executivo. E após isso, é que nós vamos chegar não só ao valor da obra, como também o prazo que nós vamos finalizar essa obra. Seguindo os trâmites legais ainda vai levar um tempo, mas o importante é que nós já conseguimos. Mas nem todo prédio abandonado em Araçatuba já tem um novo destino. É o caso da antiga cadeia que está desativada há 17 anos e incomoda quem vive no entorno. O seu Guilherme tem um restaurante em frente ao imóvel e convive com os problemas do abandono do prédio há 16 anos. Já foi ocupado por moradores de rua, já muito inseto, os animais abandonados aí, gato, escorpião. Inclusive uma funcionária nossa já foi picada por escorpião e sempre a gente acha por aqui. Este outro prédio na rua Duque de Caxias gera preocupação para os vizinhos. Esta empresária que tem uma fábrica de chocolates e também mora nas proximidades, conta que por várias vezes pagou para dedetizar o local. Porque senão a gente não tem como suportar essas coisas. Já encontrei escorpião dentro da minha casa, um maior perigo. Eu tenho meus netos, tenho minha família toda. E fora que tem um monte de drogados que sobem. Mas a esperança é que a exemplo do prédio da Avenida Brasília, os outros imóveis abandonados também ganhem uma utilidade. Toda a vizinhança espera que um dia transforme isso daqui em uma coisa boa, bem frequentada. De preferência logo? É, de preferência logo. A Prefeitura de Arassatuba afirma que fiscaliza as construções abandonadas da cidade que a limpeza é a responsabilidade dos donos. Quando alguma irregularidade é flagrada, como o acúmulo de sujeira e água empoçada, os fiscais aplicam multa de 10% do valor do imóvel. Qualquer reclamação deve ser feita no Atende Fácil, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, no centro. Então, vamos lá. Tchau.